A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, a apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Com grande alegria no coração, nós estamos iniciando mais um programa, A Mensagem da Cruz. Este programa, ele é inteiramente patrocinado pelos irmãos e as irmãs, que congregam ali na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia. Igreja Evangélica Palavra da Cruz. Quem vos saúda nesta manhã com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sou eu, Pastor Cláudio Morandi. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Hoje nós vamos meditar junto na Palavra de Deus sobre um tema bastante contundente. Eu creio que é um tema que realmente irá falar ao seu coração, é uma exortação, é uma advertência. O tema desta reflexão será Repentina Destruição. Nós vamos tomar as nossas Bíblias, vamos abri-la em 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler de 1 a 3. 1ª Tessalonicenses, 5 de 1 a 3, a Palavra de Deus diz assim, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Santo, te agradecemos por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, porque é o Senhor quem nos reúne, Pai, nesse momento tão precioso, para juntos meditarmos na palavra. Venha trazer esclarecimento, venha trazer edificação, venha trazer entendimento para todos aqueles que estão em busca da verdade. Pai, comunique a Tua Palavra em todos os corações que nos escuta, revelando a pessoa de Cristo e a obra consumada do Calvário. Faça isso, Pai, nós entregamos esse tempo diante do Senhor, pedimos que Tu mesmo venha nos habilitar e nos capacitar para ministrar a Tua Palavra. Nós oramos, em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, irmãos. Então, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que Paulo nos escreva, disse ele aqui. Por quê? Porque tudo aquilo que vai vir no futuro, obviamente, Deus, Ele reservou para a sua autoridade e poder. Então, isso não compete a nós. Ele é quem sabe. Nós precisamos é ficar crendo naquilo que Ele disse, naquilo que já foi revelado para mim e para você. Agora, a informação que nós temos é que virá uma repentina destruição. Repentina destruição é qualquer hora pode acontecer, ou talvez a volta de Cristo, qualquer instante Ele vem para buscar a sua igreja e, obviamente, aqueles que, de fato, não nasceram de novo, não creram no Senhor, não creram que foram crucificados e mortos com Cristo e ressuscitaram com Cristo, essas pessoas certamente irão perecer. A palavra de Deus vai dizer que os ímpios e os ímpios são todos aqueles que não creram. A palavra fala que eles serão destruídos. A Bíblia diz, no Salmo 37, versículo 20, está escrito assim, Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Então, isto é muito sério. Este aqui é o caminho do ímpio, é o caminho da destruição. Agora, queridos, quando o ímpio menos espera, vem sobre ele a destruição repentina. A Bíblia também vai mostrar isto claramente no Salmo 35, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, Então, a hora que o ímpio, todo aquele que não creu no Senhor Jesus Cristo, que foi atraído na cruz, que foi crucificado no seu corpo junto com ele, como diz Paulo em Gálatas 2.20, Eu já estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você não crer nessa palavra, você certamente irá perecer juntamente com todos os ímpios. Não importa se você frequenta uma igreja evangélica, se você é membro daquela igreja, não importa se você aceitou Jesus, se foi batizado, nada disso importa se você não ganhou uma experiência de morte e ressurreição juntamente com Cristo, porque a palavra declara que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, é necessário que o pecador tenha uma experiência de morte com Cristo e de ressurreição com Cristo. Quando nós cremos em nossa morte juntamente com Cristo, ali na cruz, no corpo dele, ele crucificou e matou o meu e o seu pecado, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, todos aqueles que são feitos filhos de Deus, a palavra vai dizer que ele nos guarda, mas os ímpios, eles irão perecer. No salmo 145, versículo 20, a Bíblia traz uma declaração, que o Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. E você, você é um ímpio ou você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Só lembrando que a repentina destruição, ela pode vir sobre a sua vida a hora que você menos espera. Agora, eu quero deixar uma coisa aqui bastante importante, quero deixar uma coisa bem clara aqui nessa oportunidade, para que ninguém fique temeroso com relação ao acontecimento dos últimos dias. Queridos, os juízos de Deus, eles atacam repentinamente, mas nunca sem aviso. O nosso Deus, o nosso Pai, ele prometeu que nada faria incluindo fazer justiça, sem primeiro contar ou revelar aos seus filhos o que viria a acontecer. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, nós sabemos que o nosso Deus e o Pai, ele vai fazer muitas coisas neste mundo terríveis para os ímpios, mas para aqueles que renasceram, para aqueles que são filhos amados de Deus, a Bíblia diz que certamente o Senhor, Deus, ele não vai fazer nenhuma coisa sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, queridos, mas para que a gente, então, o Senhor possa revelar o seu segredo aos nossos corações, nós precisamos ser íntimos dele, ter intimidade com ele, porque tem muitos crentes que, de fato, não têm intimidade com o Senhor, não lê a sua palavra, não vivem uma vida de oração, aquela oração de intimidade, não aquela oração de petição. E o segredo dele, a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, que o reverenciam, aos quais Deus dará conhecer a sua aliança. Essa verdade você pode ler no Salmo 25, versículo 14, que diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará conhecer a sua aliança. Isso é fundamental, nós cultivarmos uma vida de intimidade com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Então, queridos, nós temos de estar sempre atentos à voz da trombeta. Trombeta significa a voz de advertência. Você se lembra de Noé? Noé, ele fez soar a última trombeta à sociedade condenada, lá no segundo mês, no décimo sétimo dia. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção e te dizer que o nosso Deus e Pai, Ele é tão minucioso que Ele indica até o dia. E por cento e vinte anos, a trombeta esteve nos lábios de Noé, advertindo e anunciando o juízo de Deus. Então, naquela noite, lá do décimo sexto dia, no segundo mês, Deus, Ele fechou o patriarca e sua família na arca, fazendo saber que hoje à noite, Ele iria soar a última trombeta, porque amanhã a Mãe Terra terá justiça. E a palavra vai dizer, no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 11, que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E a palavra vai dizer que toda a terra foi inundada com dilúvio. porque Noé, ele sabia, mas para os ímpios foi uma surpresa aquele dilúvio. Aquele dilúvio veio repentinamente. A destruição foi repentina para aqueles homens ímpios que rejeitaram a palavra de Noé. Porque Noé, enquanto ele fazia a arca, ele pregava que iria chover. O apóstolo Pedro vai dizer que Noé foi o pregador da justiça, mas aquele povo, embora eles eram muito bons, eles não deram ouvidos aquilo que Noé dizia. Por isso, quando veio o dilúvio, quando Deus colocou Noé e os animais, a sua família, dentro da arca, aí ele fechou a porta da arca, e quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir, e quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Então, quando fechou, aí começou a chover, e todos eles pereceram. Foram salvos apenas Noé e a sua família. Oito pessoas apenas. Então, queridos, hoje não é diferente. Hoje os crentes não estão estão buscando a verdade revelada nas Escrituras. Estão buscando os videntes, esses profetas de meia sola, que só profetizam ilusões para o coração das pessoas. A Bíblia é muito clara. Se você, por exemplo, ler em Jeremias capítulo 23, o versículo 16, a Bíblia diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Não deis ouvidos as palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças, porque eles falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Está vendo aqui, amados? Os profetas, a Bíblia está dizendo que é para nós não darmos ouvidos para eles, porque eles profetizam aquilo que vem do seu coração. Porque quando Deus quer profetizar alguma coisa para nós, Ele mostra na sua palavra. Não precisa de um profeta vir aqui e profetizar para nós. A palavra profetizar aqui, no Antigo Testamento quanto no Novo, é a capacidade que Deus dá para este homem e esta mulher falar e pregar a verdade da palavra de Deus, nem mais e nem menos. Hoje a gente vê tantos pregadores inventando mil e uma coisas para iludir as pessoas. E as pessoas estão como que iludidas neste engano satânico. Tudo aquilo que Deus tem para mim e para você está escrito na sua verdade, na sua palavra. Esta Bíblia que você tem em suas mãos, ou muitas vezes está guardado que você nem se importa. Tem crente que vai à igreja só os domingos, eles são uma porçãozinha das escrituras e vai dizer que é um filho de Deus. Queridos, isso é um mero engano. Isso é terrível. Cuidado com esses videntes. Isaías, capítulo 30, verso 10, a Bíblia diz que eles dizem aos videntes, não tenhais visões e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do santo de Israel. Eles não querem que falem do santo de Israel, eles querem as visões, querem aquilo que Deus pode dar a eles, é um engano terrível. Por que eles não pregam contra o pecado, que se você não nascer de novo, você vai perecer no inferno. Se você não crer em Cristo crucificado, você vai perecer eternamente. Olha, queridos, tem muitas pessoas correndo o risco de morte, de descer para a sepultura, sem ter a certeza do seu novo nascimento. Por isso que eu e você, nós temos que estar sempre atentos à voz de Deus revelado na sua palavra. E eu vou dizer algo para vocês que é importante. E não é de admirar, que o dia do juízo ele virá quando a sociedade ficar obcecada com a prosperidade e a segurança. Porque a destruição repentina, meus amados, ela estará prestes a enromper no dia que a mente dos homens estiver concentrada nas riquezas, na loucura pelo dinheiro, na ganância, em acumular, em tesourar. E Jesus, ele advertiu-nos de que será um tempo quando o coração dos homens desmaiarem de medo, observando as coisas terríveis que acontecem sobre a terra. Os homens, eles buscam ansiosos alguma coisa certa, alguma coisa segura. Então, amados, o texto não diz que será um tempo de paz e segurança, apenas que eles dirão paz e segurança. Quando começarem dizendo aí que haverá paz e segurança, muito cuidado, e aí que virá a repentina segurança, porque a nossa paz é uma pessoa, é Cristo. Queridos, então, será sobre isso que todas as pessoas estarão conversando. Os assuntos, certamente, mais comentados serão sobre dinheiro. Aqui no nosso meio, o assunto mais conversado em nossa cidade, em nosso estado, é sobre dinheiro, sobre coisas, sobre investimentos, como encontrar um lugar seguro para os meus bens. Mas vejamos o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 12, versículo 20, 21. A Bíblia diz assim, Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim, é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Queridos, quantas e quantas pessoas estão buscando aí tão somente riquezas materiais, eles vão para as igrejas, buscando aí riqueza, segurança, pessoas aí querendo ficar ricas, buscando a prosperidade, amados, a Bíblia diz, ela vai contradizer tudo isso que essas pessoas estão buscando. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, a palavra diz assim, Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e se ladem em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Você que está me ouvindo, muito cuidado com a sua busca de prosperidade, porque a palavra fala que tudo isso, o fim é, será ruína e perdição. E você também sabe que nunca na história do mundo os homens se tornaram tão impelidos por uma busca ao dinheiro. Prosperidade é o sonho mundial. O mercado de ações tornou-se um gigantesco cassino. Milhões e milhões de pessoas estão jogando na loteria, inclusive crentes, na esperança de enriquecer-se da noite para o dia. Então, amados, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que tal obsessão para fazer-se rico, para fazer-se próspero? Porque todos sabem que a tormenta se aproxima. O mundo inteiro aguarda com ansiedade aquele dia quando a desintegração financeira atacar. Estão tentando assegurar-se contra aquele tempo horrível, esperando superar a tempestade. Queridos e amados ouvintes, a obsessão da prosperidade tem corrompido até mesmo a igreja em nossos dias. Como apóstolo Paulo ficaria triste se ele soubesse que chegaria um dia quando os ministros do evangelho se tornariam ou tornariam a aliança de Cristo numa aliança de dinheiro. A igreja outrora levantava-se perante o mundo como um testemunho contra a ganância e o materialismo, contra o amor às coisas, contra o amor do indivíduo a si mesmo, contra o acúmulo de riquezas e a cobiça. Hoje, queridos, a igreja está buscando tudo isso. Amados, e a palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Queridos, a palavra vai dizer que aquele que confia nas suas riquezas, sabe o que vai acontecer com eles? Vai cair. Quem confia nas suas riquezas vai cair. Por exemplo, tem um texto muito interessante de Provérbios capítulo 11, verso 28, que diz assim, Provérbios 11, 28, Quem confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Você é daqueles que vai na igreja para buscar riqueza, para lhe dar segurança, você vai cair. E não vai ter quem te levante. Queridos, a repentina destruição, ela pode significar mais do que um holocausto da bomba atômica. Por um só acontecimento repentino, uma só catástrofe, o sonho do mundo pode tornar-se um horrível pesadelo. Então, que... E eu e você, nós coramos de vergonha ao ouvir aí que um pregador gastou fortunas de dinheiro com carros fantásticos, joias, casas luxuosas, vinhos caros. Hoje, meus amados, o nome de Jesus tornou-se o alvo de piadas e sátira. Jesus tornou-se a canção dos bêbados. Basta você ficar apenas alguns minutos diante da televisão que você verá em algum noticiário onde o mundo inteiro é informado de que o grande pregador contra o pecado foi apanhado em flagrante pecado de prostituição. Pastores adúlteros. Olha, queridos, em meio a tudo isso, estas terríveis palavras do apóstolo Pedro, elas soam bastante verdadeiras. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amada Igreja, entenda uma coisa que o juízo de Deus em sua casa são tão repentinos e amedrontadores que os ouvidos dos homens tinem quando ouvem falar deles. Quando Deus julgou a casa de Eli, ele disse lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11, e também o 13, ele disse assim, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que lhe bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não reprendeu. Então, amados, quando Deus o Pai julgou a Israel e a casa de Manassés por corrupção, ele também disse, eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá que todo que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Em primeiro lugar, Deus julgou a casa de Eli, porque pela iniquidade que Eli bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, então Eli não repreendeu. E a partir daí, queridos, nós não vamos mais ver a descendência, não vamos ver mais essa família. Deus julgou a casa deles. Em segundo lugar, queridos, ele trouxe tantos males sobre Jerusalém e Judá que todo que ouvir lhe tinirão os ouvidos, porque um povo rebelde, um povo que tem virado as costas para a palavra de Deus e vivido um cristianismo para onde aponte seu próprio nariz. Então, aqui, tinir os ouvidos em hebraico significava vibrar os ouvidos e fazê-los ficar vermelhos de vergonha. Então, até o ímpio, até o perverso, ele terá os seus ouvidos ruborizados, ou seja, Deus vai tornar vermelhos. Agora, se Deus vibrar os ouvidos desta nação chamada Brasil, pelo que eles veem e ouvem de seus juízes sobre a terra, que tipo de juízos repentinos e temíveis cairá sobre a nossa sociedade. Hoje, estamos vendo que os veículos de comunicação da nossa nação têm se deleitado em fazer comédia dos cristãos, têm feito a nação descrer de toda pregação de santidade, convertendo todos os ministros em charlatões e vigaristas. Hoje, amados, as salas de bares estão infectadas e infestadas de pessoas que estão zombando de Deus, zombando de Cristo. Eles pegam ali os seus copos de bebida e erguem seus drinks para brindar rindo-se a todos os pregadores do fogo do inferno. é uma barbaridade, queridos, mas seria melhor que eles obtivessem um resultado mais alto, porque tudo isso vai mudar da noite para o dia. Deus, ele tinirá os ouvidos do mundo, agora, porque a sociedade é a próxima. Os nossos governos serão os próximos e nossas instituições financeiras são as próximas. Essa palavra aqui, destruição, conforme nós estamos empregando aqui, nessa oportunidade, ela refere-se à ruína, está referindo à morte, ruína e morte, mas repentina, a qualquer momento ela pode vir. Por isso que o juízo na casa de Deus é Deus disparando um tiro de advertência sobre a proa do navio do Estado. E em breve, o nosso Deus, ele exigirá um golpe certeiro. Os homens, eles não vão querer ouvir e tentarão tapar os ouvidos. As notícias serão inacreditáveis, serão chocantes. Essas pessoas que falam mal, são brutos, sem razão, e falam mal daquilo que eles não conhecem, mas eles serão destruídos, porque a palavra fala lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Esses, a Bíblia diz assim, esses, todavia, olha aqui, 2 Pedro 2, 12, esses, todavia, como brutos e racionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição, também hão de ser destruídos. Está vendo aqui, amados? Haverá o dia da calamidade, mas esse dia é para o perverso, porque Deus fez um dia, estabeleceu um dia até para o perverso. A palavra de Deus vai mostrar no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 4, diz assim, que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade, para o dia da destruição. deixa eles aí é fazer sátiras, fazer piadas do nome de Jesus, mas um dia eles estarão diante do rei da glória e serão destruídos porque está escrito e se a Bíblia diz, é verdade. E esse mundo, meus irmãos, e esse mundo que nós estamos vivendo hoje, ele foi reservado para fogo. A palavra vai nos mostrar em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, olha que interessante, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Que tristeza para aqueles que têm rejeitado a palavra de Deus, o evangelho da graça, o evangelho que sara, que cura e que restaura. Ah, meus irmãos, por isso que nós sabemos que aquele que já ganhou uma experiência de morte e ressurreição com Cristo é uma nova criatura, é um filho amado de Deus. Esses, certamente, irão para a glória quando Cristo voltar, porque há de vir uma repentina destruição sobre os homens ímpios. E você está preparado para encontrar com o teu Deus? Que Deus fale ao seu coração e revele esta verdade ao seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, bom dia para você, graça e paz. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone prestadora 67 3272 4801 ou então faça uma visita em nossa comunidade e participe de uma de nossas reuniões. As nossas reuniões acontecem todas as quartas-feiras às 19h30. Sexta-feira às 19h30, reunião de oração. Também aos domingos às 9h Escola Bíblica Dominical e às 19h o culto de louvor e adoração a Deus. Atenção para o nosso endereço Rua Acre 260 Centro de Cidrolândia Mato Grosso do Sul Até a próxima mensagem que o Deus da Graça vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Uma boa tarde, graça e paz. Vem a louvar-nos a Deus No só amor No só espírito Venha nos abençoar Vem que essa união Nunca volte para nós Venha nos abençoar Vem que essa união Nunca volte para nós Não há mais condenação Para aqueles que estão Em Cristo Que não andam Segundo a carne Mas segundo o Espírito Se alguém Está em Cristo Nova criatura é Nova criatura é As coisas velhas Já passaram Eis que tudo se fez novo Logo já não sou eu Quem vive Mas Cristo Vive em mim E a vida Que agora Vivo na carne Vivo na fé Vivo na fé Vivo na fé Do Filho de Deus O qual me amou E assim mesmo Se entregou por mim Se entregou por mim Novo já não sou eu Quem vive Mas Cristo Vive em mim E a vida Que agora Vivo na carne Vivo na fé Do Filho de Deus O qual me amou E assim mesmo Se entregou Por mim Não há mais Condenação Para aqueles que estão Em Cristo Que não andam Segundo a carne Mas segundo o Espírito Se alguém Está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Já passaram Eis que tudo se fez novo Logo já não sou eu Quem vive Mas Cristo Vive em mim E a vida Que agora Vivo na carne Vivo na fé Do Filho de Deus O qual me amou E assim mesmo E assim mesmo E assim mesmo Se entregou por mim Novo já não sou eu Quem vive Quem vive Quem vive Mas Cristo Vive em mim E a vida Que agora Vivo na carne Vivo na fé Vivo na fé Do Filho de Deus O qual me amou E assim mesmo Se entregou Por mim Vivo na fé Vivo na fé Vivo na fé Vivo na fé